Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Civil. Nesse vídeo, eu vou falar com você sobre confusão. Confusão é um termo técnico. Você também aprende lá na parte geral de Direito Civil. A palavra confusão, tecnicamente, quer dizer mistura. Isso é confusão. Mistura. Como é que fica isso no Direito Obrigacional? A gente está vendo aqui não a confusão entre coisas, mas a confusão entre pessoas. Mistura das pessoas, Antônio? Como assim? É fácil. Vamos falar do conceito de confusão. É a reunião na mesma pessoa das qualidades de credor e devedor. Então, imagine o seguinte. Duas empresas, uma deve para a outra. E aí, o credor, a empresa credora, incorpora a empresa devedora. Ora, agora as duas são a mesma pessoa, pessoa jurídica. Pronto. A dívida vira vapor. A dívida se desfaz automaticamente, porque não tem como uma pessoa ser credora dela mesma. Isso é confusão. Uma forma de extinção obrigacional caracterizada pela reunião numa só pessoa das qualidades de credor e devedor. A confusão pode ser parcial. É possível que a confusão seja parcial. Claro que é difícil acontecer. Mas imagina o seguinte. Vou desenhar para você. Então, você imagina que você tenha aqui a empresa A, que é credora. E ela é credora das empresas B, C e D. Solidárias. São solidárias. Imagina que você tenha aqui 300. Imagina que a credora, a empresa A, incorpora a empresa B. Nesse caso, o que vai acontecer? Lembra do conceito de solidariedade. O conceito de solidariedade é um poder dadual credor de cobrar o total de um dos devedores ou de todos eles. Porém, quanto B deve? 100. Quanto C deve? 100. Quanto D deve? 100. Se a empresa A, que é a credora, incorporou B, você tem aí uma extinção parcial. Então, essa dívida de 300 se transforma em 200. Porque os 100 do B deixam de existir. E o B também deixa de existir porque ele foi incorporado. De maneira que ela pode cobrar do C e do D, 100 de cada ou os 200, caso queira processar somente um deles. Então, a confusão pode gerar a extinção parcial da obrigação. E, por óbvio, você já viu que, em caso de obrigação solidária, a extinção ocorre proporcionalmente em relação ao credor e ou devedor confundido. Então, aqui, como o A incorporou o B e foi embora, só no limite do que era de B. Vamos lembrar que você tinha aqui o B e devia 100. Apesar de, quando você tinha a obrigação total aqui, apesar de que A tinha o poder de cobrar 300 do B, 300 do C ou 300 do D, não dá, nessa situação, para você admitir que a incorporação de B faz extinguir os 300. Não, não, porque, lembra, solidariedade passiva é um poder dado ao credor de cobrar o total de um dos devedores ou de todos. Quando esse A, essa empresa A, incorporou o B, não haverá a extinção total. Haverá a extinção somente nos limites deste credor e desse devedor que se confundiram com esse ministro total. Ok? Imagina que, exatamente nesse caso, vamos voltar lá, Imagina que você tem lá o B, a empresa A incorporou a empresa B, mas vamos imaginar que, por algum motivo, essa incorporação foi anulada. Essa incorporação foi anulada ou foi indeferida pelos órgãos governamentais, porque caracterizou-se o monopólio, de forma que B volta aqui para esse cenário com o seu devedor. Justamente porque, cessando a confusão, a obrigação se reestabelece. Ok? Então, cessada a causa de extinção, reestabelece-se a obrigação principal do jeito que era originalmente estabelecido. Ok? Confusão, causa de extinção obrigacional, caracterizada pela reunião na mesma pessoa das qualidades de credor e devedor. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.